Verdade, claro que com o apoio de toda uma rede de serviços dos órgãos de controle que no caso aqui é a Secretaria Municipal de Segurança Pública, a Polícia Militar, a Prefeitura a própria Câmara Municipal aqui presente, então é uma rede de pessoas que estão aqui para trabalhar pela educação de Caxias, para todas as crianças, para todos os nossos funcionários, professores quem está na escola, a todos vocês, confiem, acreditem, vamos continuar essa luta para poder garantir segurança escolar mas garantir também aquilo que é melhor para o nosso aluno, que é estar na escola nossa criança precisa estar na escola, vocês se sintam chamados, sintam convidados a participar desse momento sabemos que o medo, a insegurança é muito grande por causa dos fake news mas isso significa, mais uma vez, como a gente precisa combater fake news como a gente precisa combater vídeos que podem, inclusive, atrapalhar a vida de muitas crianças muitos jovens e adultos, as nossas também então, a você que nos ouve agora, confie, acredite e combata o fake news porque nós estamos aqui para levar segurança para as nossas escolas então, nós como gestores nos reunimos hoje, juntamente com toda a equipe o prefeito, a secretária de educação debatemos aqui ações que serão colocadas em práticas dentro de cada escola e com certeza, queremos também falar para os pais, para todos que a prefeitura, juntamente com a polícia militar e os gestores, e vocês, os pais, estamos todos com o mesmo propósito segurança para cada um de nós e, principalmente, para cada educando do município de Caxias Nós somos convidados, nós que somos o presidente da Comissão da Educação da Canaca Municipal nosso projeto foi aprovado na segunda-feira para que a prefeitura adquirisse decretoras de metais para que fosse estelar nas escolas para inibir os vândalos de entrarem com arma branca ou arma de fogo e, graças a Deus, o projeto foi aprovado na segunda e hoje mesmo aqui, o prefeito Fábio Gentil anunciou que está sancionando essa lei e estará adquirindo nos próximos dias esses detectores de metais para que sejam instalados nas escolas para trazer mais segurança para os alunos e para os professores enfim, para todos que formam a escola O objetivo dele era justamente orientar a gestora o funcionamento dela dentro das escolas com relação ao que está acontecendo em cima dessas fake news então a gente tem passado orientação a elas como proceder nas escolas como orientar os pais, os alunos e os seus professores Bem, foi mais uma reunião produtiva onde a Polícia Militar participou juntamente com órgãos do Poder Legislativo do Poder Executivo na pessoa do prefeito municipal Fábio Gentil onde podemos discutir ações de segurança escolares e além disso, além de a gente ter discutido várias ações a Polícia Militar, antes mesmo que acontecesse essa discussão já vinha fazendo rondas nas escolas já vinha realizando também reuniões escolares com gestores e hoje a gente veio aqui para a gente poder discutir algumas outras ações para ser tratadas nos dias subsequentes Uma reunião integrada com as forças de segurança do nosso município com o Poder Público Municipal com o Legislativo para tratarmos exatamente desse tema segurança na escola os gestores estão dando sugestões o prefeito municipal também está colocando o seu posicionamento a Polícia Militar a sua visão de trabalho nesse momento de uma forma que a Câmara Municipal também está dando a sua contribuição e principalmente chamar a atenção dos pais nesse momento para que possa ter mais atenção em relação aos filhos que possa conversar mais, que possa dialogar mais e principalmente ter o cuidado necessário a partir do momento que o filho sai de sua residência e vai para a escola Saio hoje dessa reunião muito feliz uma reunião muito produtiva com os gestores municipais, com a Polícia Militar Secretaria de Segurança, Guarda Municipal Secretaria de Educação Câmara Municipal Prefeito nós discutimos aqui a segurança nas escolas aqui autorizamos a compra, a aquisição de detectores de metais para todas as escolas do município numa parceria com a Polícia Militar autorizamos a volta do PROED autorizamos também com o apoio da Polícia Militar a ronda, a ronda escolar para as escolas esse conjunto que a Prefeitura faz juntamente com a Polícia Militar, Secretaria de Segurança juntamente com a atitude de todos os gestores municipais com certeza chegaremos ao nosso objetivo que é o objetivo em comum objetivo de uma educação de qualidade mas também acima de tudo uma segurança nas escolas que é isso que todos os pais, todas as avós, todos os justiços precisam segurança tenho certeza que a partir de agora vamos passar essa grande segurança que é aquilo que a gente deseja vamos acabar com o fake news acabar de propagar aquilo que não é verdadeiro e com a certeza absoluta que nós estamos fazendo a nossa parte mas você que é pai também pode fazer a sua parte fiscalizando o seu filho e contribuindo com os gestores escolares aquilo que é preciso essa informação necessária para que tudo seja uma família gestores, pais e alunos